Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Pressurizada. Aqui é o nosso ponto de encontro, onde eu desvendo os segredos da pressurizada pra você ter mais resultados com segurança, vender mais e se tornar uma referência aí na sua região. Eu sou a doutora Adriana Martinuso e ajudo profissionais da estética a faturarem 20 mil reais em 30 dias. E hoje nós vamos falar sobre um tema que vocês amam. Vou te entregar os quatro pilares para o sucesso do seu procedimento de toxina botulínica. No episódio de hoje eu vou te ensinar como garantir um resultado no seu procedimento de toxina botulínica seguindo quatro passos essenciais. Mas, cuidado! Isso não quer dizer que esses pilares sejam imutáveis, ou seja, você sempre vai fazer a mesma coisa. Não, ao contrário disso, em cada passo que eu vou te ensinar hoje, você vai realizar uma análise, isso mesmo. Você vai analisar o seu paciente, vai entender onde ele se enquadra pra que você tome a melhor decisão de conduta naquele caso específico. E dessa forma, claro, você vai garantir um resultado de sucesso naquele caso em específico. E, gente, acredite, dominar essa metodologia, né, esse raciocínio que eu vou te ensinar aqui hoje vai te proporcionar resultados muito mais rápidos e assertivos. Porque muitas vezes profissionais fazem aplicações de toxina botulínica e não tem o resultado desejado. E isso vai fazer com que você fidelize os seus pacientes, porque, claro, toxina botulínica não é tudo igual, né? Muitas vezes os pacientes vêm dizendo Poxa, eu fiz a toxina botulínica e não gostei. Nossa, eu fiz com você, eu amei! Então, você vai fidelizar os seus pacientes, vai atrair novos clientes, porque esses seus pacientes, eles vão, né, te indicar para novos clientes também. E, claro, com isso, você vai aumentar aí o seu faturamento e que vai te deixar muito mais perto aí dos seus 20 em 30 de faturamento, ok? Gente, quando eu comecei, né, a trabalhar com a estética, o meu grande sonho era aplicar toxina botulínica. E eu tenho uma amiga, que ela é uma cirurgiã dentista, a doutora Marcela, e eu adorava quando ela aplicava toxina botulínica, né? Eu acompanhava, eu acompanhei ela em algumas aplicações, inclusive de pacientes minhas da estética, que eu não aplicava, então eu a indicava para aplicar. E, às vezes, ela vinha no meu consultório para aplicar. E eu ficava ali, assim, babando, vendo como ela colocava. Então, para mim, era algo mágico saber fazer aquele procedimento. E, quando eu comecei a trabalhar, quando eu tive a habilitação para trabalhar com a toxina botulínica, eu fiz inúmeros cursos, gente. Eu fiz várias, várias formações antes de iniciar os procedimentos. Por quê? Porque eu sempre entendi que o erro com a toxina botulínica, ele é, gente, devastador para o paciente. Não só para o paciente, né? Mas também para o profissional. Embora seja um efeito temporário, você imagina só, você realizar uma toxina botulínica, um procedimento. Imagina você, você como uma paciente, vai realizar um procedimento de toxina botulínica para que você fique melhor, para que você tenha uma aparência mais descansada, para que você fique com um olhar mais expressivo. E, de repente, você fica ali, né? Com uma pitose palpebral. Você fica com uma simetria. Você muda completamente aí a sua expressão do rosto para algo muito desagradável. Então, gente, é realmente isso... Eu sinto isso como algo devastador se acontecesse comigo. Então, eu sempre encarei isso com muita seriedade. E com toda essa minha experiência aí, né? Com mais de 4 mil aplicações hoje, né? De procedimentos injetáveis. Eu posso te dizer que esses 4 pilares que eu vou te ensinar hoje, eles fazem muito sentido para mim. E é exatamente por isso que eu reuni esses 4 pilares, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí na sua trajetória, no seu dia a dia clínico, para que você tenha sucesso na toxina botulínica e, principalmente, para que você evite também intercorrências. Esse entendimento faz muito sentido e eu creio que vai te ajudar muito, tá bom? Talvez você ainda não saiba que a toxina botulínica, ela pode ser aplicada com a pressurizada. Ou talvez você seja um desses profissionais que usam o mesmo mapeamento para todos os pacientes. E estou te dizendo isso porque eu já passei por isso também, tá? Na minha primeira formação, eu aprendi um mapeamento que, segundo, né? A formação era um mapeamento universal. Eu deveria utilizar esse mesmo mapeamento para todos os meus pacientes que eu teria um resultado. E, de fato, era um mapeamento universal, sim, que era um mapeamento que não me gerava intercorrência, mas estava longe de ser algo personalizado. Estava longe de ser uma entrega avançada de toxina botulínica, né? Mas, como tudo tem o seu caminho, a sua jornada de percurso, eu costumo dizer assim, talvez você ainda esteja nesse nível do mapeamento universal. E, hoje, você vai aprender coisas aqui que vão te levar para um próximo nível. Não que esse mapeamento esteja errado, não. Mas você precisa avançar. Você precisa começar e ir para protocolos mais avançados, ok? Ou, talvez, também, você não avalie o seu paciente a nível muscular comportamental. O que é isso, doutora Adriana? Conseguir identificar qual é a classificação muscular desse paciente. E, hoje, você vai aprender isso aqui. Ou, talvez, você também utilize a mesma dose de toxina botulínica para todos os seus pacientes. E, hoje, você vai entender aqui a diferença de doses para tipos diferentes de pacientes. Então, vamos lá? Vamos já iniciar aqui a nossa parte técnica, o nosso conteúdo em si, onde eu vou te explicar cada ponto desse, tintim por tintim, e como você tem que fazer na prática. Então, vamos lá? Pega aí o seu caderno. Vamos anotar. Caderno, caneta, toma a sua aguinha, que a gente já vai iniciar. Primeiro ponto, avaliação do seu paciente. Você precisa aprender a fazer esse tipo de avaliação. Qual é a avaliação principal? Conhecer o seu paciente e a sua classificação muscular, que é exatamente o quê? Saber se esse paciente é normocinético, hipocinético ou hipersinético. Saber se essa ruga dele é uma ruga tônica ou se é uma ruga por movimento, excesso de movimento. Saber se ele tem rugas dinâmicas ou rugas estáticas. Então, vamos ver cada uma dessas? Começando por quê? Classificação muscular do meu paciente. Primeiramente, você precisa ter um conhecimento anatômico muscular. Entender quais são os músculos levantadores, músculos depressores, para que você saiba qual é o efeito que a toxina botulínica vai ter nesse músculo. Então, vou só dar um exemplo aqui, tá? Quando eu falo de músculo ocipito frontal, é todo um músculo aqui, olha, da região frontal. Então, ele vai bem aqui do iniciozinho, olha aqui, ó. Da raiz aqui do meu cabelo até o outro lado, tá? Então, quando eu faço essa expressão, ó, de levantar, estão vendo aqui, ó? Eu já estou sem o efeito da toxina, ó. Eu tenho um músculo levantador, estão vendo? Já o meu músculo orbicular dos olhos, eu faço isso daqui, o que acontece? Ele fecha. Então, cada músculo nosso, ele vai ter uma movimentação característica dele, ok? Agora, quando eu falo de classificação muscular, é a quantidade de movimentação que esse paciente gera, movimentação muscular. Então, vamos começar pelos padrões cinéticos. Se eu tenho uma paciente que ela é normocinética, o que significa normo? Normo vem de normal. É uma paciente que tem uma movimentação? Sim, mas ela não tem um excesso de movimentação. É uma paciente que ela tem uma movimentação, mas, contudo, esse movimento dela, esse músculo dela, ele tem uma característica mais relaxada. Ela vai fazer as expressões em determinados momentos, mas sem muita força e sem muito excesso, ok? Então, é aquele paciente normocinético. Vai fazer algumas expressões em determinados momentos, mas não é aquela pessoa que está o tempo todo movimentando com muita expressão e com muita força. Esse daí é o normocinético, tudo bem? Vamos agora para um paciente hipersinético, que sou eu aqui. É essa daqui que vos fala. Eu sou uma paciente extremamente hipersinética. Por quê? Porque, gente, eu falo com toda a expressão, né? Eu estou aqui, olha, já acabou. Olha, minha toxina é dois meses no máximo que ela dura, tá? Porque eu falo com a testa, eu falo com os olhos, eu sou muito expressiva, né? Eu estou vendo alguma coisa assim e eu já levanto a sobrancelha. Então, isso é uma paciente normocinética. Eu costumo dizer que são as pessoas, né, que são muito teatrais. Falam, né? Tem uma gesticulação ao falar e eu tenho muito isso. Inclusive, eu tenho uma aluna, uma querida, que ela é deficiente, é auditiva, e ela me fala, doutora Adriana, eu não preciso nem colocar legenda nas suas aulas, porque a sua dicção é tão boa que ela lê os meus lábios, gente. É incrível, né? Então, pelo fato de eu falar, de eu gesticular muito, eu sou muito teatral, né? Então, essa minha aluna, ela consegue ler, ela assiste as minhas aulas lendo os meus lábios e muitas vezes ela nem usa o recurso das legendas. Então, esse tipo de paciente é um paciente hipersinético. Um paciente que você vai colocar toxina botulínica, vai durar pouquíssimo tempo, vai demandar uma dosagem mais alta, daqui a pouco eu vou falar sobre dosagem, mas essa é a característica, tá? Então, além de eu movimentar muito, eu tenho muita força nos meus músculos, principalmente, por exemplo, a região de masseter, né? Eu tenho aqui, ó, quando eu mordo, o meu masseter, ele salta. Então, você vai notar que esse tipo de paciente, você pode fazer essas perguntas também para o seu paciente, tá? Pode dizer assim, ó, quando você dorme, você aperta os dentes, normalmente o hipersinético, ele vai apertar os dentes. E, às vezes, gente, eu acordo de manhã de tanto apertar os dentes com dor aqui, ó, na região de têmpora, né? Então, ó, quando eu aperto aqui, ó, têmpora também, ó, sobe, sobe, e o músculo é muito forte, tá? Então, essas daí são características de pacientes hipersinéticos. Agora, uma paciente hipocinética. O que que é o hipo? É pouco, né? O hiper é muito, o normo é normal, intermediário, e o hipo é pouco. O hipo é aquela paciente que não tem nenhuma expressão. Vocês já se, já tiveram com esse tipo de pessoa? É uma pessoa que ela não tem expressão. Ela está brava, ela está falando normalmente, e, às vezes, ela está brava, brava realmente, né? Tá nervosa. Se ela está tensa, ela está igual. Se ela está feliz, ela também está igual. Ela sorri, mas ela não sorri muito. Ela não tem grandes expressões. e esse tipo de paciente, normalmente, olha, terço superior, ela não mexe. Ela está feliz, ela vai sorrir, mas ela vai dar um sorriso mais de Mona Lisa. É uma paciente que ela vai estar brava, mas ela vai estar expressando, né? O descontentamento dela, mas ela não vai estar fazendo expressão. Se você olha de longe, ela está falando algo, você não sabe se ela está dando uma notícia boa, uma notícia ruim, né? Aquela paciente que, como a gente diz, é a egípcia. A egípcia. Tá? Sempre ali, sem muita movimentação. Ok? Então, são esses três tipos de classificações musculares que nós temos e que nós precisamos avaliar no nosso paciente. Por quê? Porque isso vai nos levar ao nosso segundo pilar. Então, o pilar número um é o quê? Entender e conhecer a classificação, identificar, diagnosticar a classificação muscular da minha paciente. Já sei se é uma paciente hiponormo ou hipersinética, tá bom? E isso vai me levar ao segundo pilar, que é o quê? Dosagem de produto. Esse segundo pilar é bem, bem importante, né? Por quê? Porque dependendo, dependendo da classificação muscular, eu preciso utilizar determinada dosagem. Então, voltando lá, se eu tenho uma paciente normocinética, eu vou normalmente seguir as referências de dosagem que nós temos aí, né? Nas nossas literaturas. três unidades para determinado músculo, quatro unidades para determinado músculo, duas para outro músculo. Então, esse daí é baseado em um paciente normocinético. Se eu tenho o diagnóstico de um paciente hipocinético, eu posso diminuir essa minha dose. Seguramente, eu posso colocar uma paciente hipocinética em um músculo que demanda quatro unidades, eu posso baixar para três unidades nessa paciente tranquilamente. Ok? Por quê? Porque ela não demanda muito deste músculo. Tudo bem? Então, eu posso baixar isso daí. E quando eu baixo essa dosagem, o que acontece? Eu uso menos produto. E aí, você pode, inclusive, personalizar o valor deste procedimento de toxina botulínica. é dizer que você tem um plano X, mas dependendo da sua avaliação, você pode diminuir a quantidade de produto que você utiliza e, consequentemente, você vai dar mais acesso a essa paciente. Ela vai ter ali um desconto, um preço mais acessível para que ela possa pagar aí a toxina botulínica dela. Normalmente, num paciente hipocinético, inclusive, a toxina vai durar mais tempo. Ou seja, o efeito da toxina botulínica vai durar mais tempo. Mas como assim, doutora Adriana, se eu coloquei menos produto vai durar mais tempo? Pode ser, num primeiro momento, essa informação seja o quê? Contra intuitiva. Mas vamos entender. Quando eu aplico a toxina botulínica, qual é o mecanismo de ação dela? Ela vai gerar uma clivagem na nossa SNAP25, que é uma das proteínas do nosso complexo SNARE, tá bom? Que é o quê? Onde eu faço ali a inibição da liberação da abertura da vesícula, onde eu tenho inúmeros transmissores de acetilcolina. Esses transmissores, neurotransmissores ali, eles vão ditar, eles vão comunicar que o meu músculo tem que fazer o quê? Se movimentar. Se eu não abro essa vesícula e não libero esses neurotransmissores, o que que acontece? O meu músculo não recebe esta informação. Tudo bem? Ótimo. Isso é o que a toxina botulínica faz. Isso é imediato e irreversível. E por quê? Se é imediato e se é irreversível, por que que esse paciente volta a se movimentar depois de um determinado tempo? Vamos lá que eu vou te explicar. Porque quando eu tenho essa paralisação e aí o paciente volta a movimentar, não quer dizer que a toxina perdeu o efeito. Não. A toxina é irreversível. Uma vez que ela clivou, uma vez que ela cortou, que ela quebrou essa proteína, não tem mais volta. Mas eu começo a ter o quê? Neoformação neuromusculares. é dizer que eu começo a ter novos brotamentos. E como que esses brotamentos surgem? Através do estímulo dos meus músculos. Então, vou dar um exemplo prático. A primeira vez que a gente faz toxina botulínica, não só a primeira vez, tá? Sempre acontece isso. Quando você faz toxina botulínica, no meu caso que eu sou hipersinética, você já entendeu que eu falo muito com os músculos, quando trava, eu fico o tempo todo fazendo movimento. Embora, embora, o meu músculo não se movimente de fato, mas, no meu cérebro, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo a expressão. Tanto que eu estou travada, mas eu faço a expressão. Os meus olhos abrem, né? Eu tô assim, ó, o olhinho fechado e de repente eu faço isso, eu abro os olhos. Por quê? Eu tô fazendo a expressão. O meu músculo só não está movimentando porque eu estou com o efeito da toxina botulínica. Mas, o fato de eu mandar essa informação e fazer a expressão, eu começo a passar a informação para o meu organismo que precisamos nos novos brotamentos musculares. Por quê? Porque esse músculo aqui que a Adriana está tentando movimentar, ele está paralisado. Olha que lindo. E aí, essa informação sendo passada constantemente, porque a cada momento que eu faço isso, eu passo essa informação, novos brotamentos neuromusculares começam a ser criados nos mesmos locais. Entendem? E aí, essa movimentação vai demandando, esses brotamentos vão crescendo. E qual é o prazo disso? Aproximadamente 90 dias. Esse daí é o prazo. Mas, agora, pensa comigo. Isso ocorre por quê? Porque eu estou mandando essa informação de quê? De movimento. Porque eu sou uma paciente hipercinética. Tudo bem? Agora, se eu sou uma paciente normocinético, eu vou demandar menos vezes, correto? Então, os brotamentos, a informação de que precisa ser criados novos brotamentos, elas são menores, elas têm uma frequência menor. É de vez em quando que eu vou mandar essa informação. Então, esses brotamentos demoram mais tempo a serem construídos a serem criados. Agora, se eu sou uma paciente normocinética, paciente que eu estou sempre lá a egípcia, aconteça o que acontecer. Adriana, você ganhou na loteria. Adriana, aconteceu tal tragédia. Ok, sou a egípcia, não mudo a minha expressão. Eu estou mandando essa informação? Eu estou demandando o meu músculo? Claro que não. então, os meus brotamentos vão demorar ainda mais para acontecer. Por quê? Porque aí eles vão estar ali no, digamos, no prazo fisiológico sem ter uma demanda. Por isso que pacientes hipocinéticos, quando a gente faz toxina botulínica, gente, eu tenho uma paciente que é a Aline. A Aline, eu faço toxina botulínica dela, ela fica um ano, ela volta só no ano seguinte. Aline, por quê? Porque ela é hipocinética. E ela passa seis meses, passa oito meses, ela está linda lá com o efeito da toxina botulínica. E ainda eu brinco com ela, eu falo assim, Aline, se eu dependesse de você para ganhar dinheiro de toxina botulínica, eu ia ficar pobre, né? Porque ela só volta no ano que vem. Então, ela é hipocinética. O normocinético vai durar o quê? Seis meses, oito meses, vai depender. Agora, o hipocinético. Gente, é três meses no máximo. É três meses no máximo. O meu, com 60 dias, eu já estou movimentando. Com 90 dias, eu já não tenho mais nada. Então, entendam que, nesse caso, por ser hipocinética, eu posso diminuir a dose e, ainda assim, eu vou ter mais efeito de durabilidade. No caso do normocinético, eu vou seguir o quê? A dose recomendada e que é a nossa dose padrão que a gente tem nas literaturas. Você pode seguir por essa referência. E o hipersinético, você vai precisar o quê? Mais dose. Uma dosagem mais alta. Por quê? Porque eu preciso segurar mais esse músculo, tá? Agora, entendido isso, o que que você precisa saber qual é a diferença? Potência é diferente de quantidade. Hum, interessante isso, né? Potência da toxina é diferente da quantidade de toxina. Porque, muitas vezes, você pode pensar assim, ah, ok, então, se ela é hipersinética, eu preciso de mais toxina, eu preciso de uma dose mais alta, então, ao invés de eu colocar, por exemplo, três unidades, eu vou colocar cinco unidades nela. Mas, você precisa entender que a potência é diferente da quantidade. Talvez, você esteja colocando uma quantidade muito alta, mas, a potência da sua toxina esteja baixa. Então, vamos entender o que que determina a quantidade, o que que determina a potência. Quando eu falo de potência, eu estou falando da minha diluição. Então, quanto mais eu diluo uma toxina, menor é a potência dela. Interessante, né? Então, a potência dela é a concentração, é a quantidade de toxina que eu tenho dentro de um solvente. Vou te dar um outro exemplo aqui, que vai ficar mais claro. Imagine que você está fazendo lá seu almocinho, né? E aí, cozinhou aquele feijão delicioso lá naquela panela, você colocou lá meio quilo de feijão, meio quilo de feijão para um litro d'água. Não sei se é essa a receita, tá, gente? Porque eu não sou muito de cozinha, esse daí não é meu talento, mas só estou dando um exemplo. Meio quilo de feijão e eu coloquei um litro d'água. E aí, de repente, chegou visita para o almoço. Aí a gente tem aquele ditado, né? Coloca a água no feijão. Então, vamos imaginar que chegou, que chegou visita para jantar ou para almoçar e você colocou mais um litro d'água. Então, você agora tem meio quilo de feijão em dois litros d'água. E aí, eu te pergunto, aumentou a quantidade de grãos de feijão? Sim ou não? Claro que não. O meio quilo continua meio quilo. Você aumentou o quê? A quantidade de caldo do feijão, da água do feijão, certo? É exatamente isso que acontece com a toxina. Então, quando você tem um frasco de 100 unidades de toxina botulínica e você faz uma diluição, por exemplo, uma reconstituição com 1 ml, você tem 100 unidades de produto. se você coloca 2 ml de soro fisiológico para diluir, você continua tendo 100 unidades de toxina, como se fosse 100 grãozinhos de feijão ali dentro. Não quer dizer que você tinha 1 ml de toxina, agora você tem 2 ml de toxina. Não. Por quê? Porque só aumentou o solvente, só aumentou o volume, mas a concentração, as 100 unidades de toxina são as mesmas. Se você colocar 3 ml de soro fisiológico, vai continuar tendo somente 100 unidades de toxina botulínica. Isso quer dizer que se você precisa aplicar 2 unidades de toxina botulínica em um músculo e você tem uma diluição com 1 ml para 100 unidades, você vai precisar colocar o quê? 2 unidades de toxina botulínica, ou seja, 2 unidades de volume. Por quê? Porque se eu coloquei 1 ml para 100 unidades, quantas unidades que representam 1 ml? 100 unidades. Então, é 100 para 100. Então, se eu quero 2 unidades, eu vou colocar o quê? 0,02, ou seja, 2 unidades de toxina, do volume da toxina diluída, tudo bem? Agora, se eu diluo para 2 ml, então, eu tenho o quê? 200 unidades de soro para 100 unidades de toxina botulínica. Então, se eu quero 2 unidades, eu preciso colocar quanto? 4 unidades dessa diluição, porque em 4 unidades dessa diluição, eu vou ter 2 unidades de toxina botulínica. E assim sucessivamente, gente. Se eu fizer para 3, eu preciso colocar 6 unidades desse volume para que eu tenha o quê? 2 unidades da toxina botulínica ali dentro. Entenderam? Então, quando a gente fala de potência e quantidade, são coisas diferentes. Às vezes, eu vou fazer a entrega da mesma potência, da mesma dosagem de toxina botulínica com quantidade diferente. Por quê? Porque eu fiz mais diluída ou menos diluída. Entenderam? Isso? Tá? É exatamente isso que acontece. Ou você vai pegar, vamos imaginar, vou dar outro exemplo aqui para ficar mais claro. Eu tomo whey protein, por exemplo. Então, eu tomo 30 gramas de whey protein todos os dias. Eu posso pegar essa 30 gramas e diluir em 50 ml de água, que vai dar um pouquinho assim, um shotzinho, balanço, tuf, e tomo. Ou eu posso diluir um copão de 200 ml e vou tomar. Eu tomei a mesma quantidade de whey de proteína? Sim, 30 miligramas. 30 gramas, desculpa, 30 gramas. Mas, primeiro eu tomei com volume de 50 ml ou então eu tomei um copão d'água e enchi minha barriga. Mas, a quantidade de proteína é a mesma. Entenderam a diferença? Então, tem que estar muito atenta nisso, tá? Esse daí é o nosso segundo pilar. Então, quantidade de dose e quando eu falo aumentar a dose para pacientes hipersinéticos, cuidado para você não confundir potência com quantidade, tudo bem? Vamos para o pilar número 3 agora, que é o quê? Eu saber como está a condição atual da minha paciente. Uso de medicamento, se ela está tomando anti-inflamatório, por exemplo, corticoide, esse é um dos maiores, das maiores causas de você não ter resultado com a toxina botulínica. Você esquecer de perguntar para a sua paciente se ela está tomando alguma medicação. se ela estiver tomando anti-inflamatório, corticoide, você vai ter aí, né, uma interação medicamentosa com a toxina botulínica. E, na maioria das vezes, você terá insucesso no seu tratamento da toxina botulínica. Você não vai ter o efeito. E, talvez, você vai pensar, poxa, mas eu classifiquei correto, eu coloquei a dose correta, será que a minha toxina está com um problema? Será que a marca dessa toxina que não é boa? Não. Muitas vezes, essa paciente está em um tratamento de anti-inflamatório. Ou, talvez, nem estava no dia que você aplicou. Mas, no dia seguinte, por exemplo, ela torceu o joelho, torceu o tornozelo, alguma coisa do tipo, e começou a tomar anti-inflamatório. Justamente nos 15 dias onde nós temos aí o efeito da toxina botulínica. Então, tem que ficar muito atento em relação a isso. E, claro, que você precisa explicar isso daí para a sua paciente. Porque, gente, paciente não tem obrigação de saber isso. Quem tem obrigação de saber isso somos nós, que somos profissionais da saúde estética. A gente que tem que ter esse conhecimento farmacológico e saber quais são as interações aí que a gente tem, tá bom? E, claro, nessa consulta, além de você, né, saber se ela está tomando algum anti-inflamatório, verifique também se ela está tomando algum anticoagulante. Não que vai ter alguma interação, mas no momento da aplicação, seguramente ela vai sangrar um pouco mais, tá? Principalmente se você pegar algum capilar, algum vazio, alguma coisa desse tipo. Então, bem importante você estar atento aí esse terceiro pilar que é interação medicamentosa aí com a toxina botulínica. Tudo bem? E o quarto pilar que é o que, gente? O pós-toxina botulínica. Também muita gente não cumpre isso, né? E às vezes você acha que é só o que? Ah, a paciente não pode deitar nas primeiras três horas. Isso, inclusive, eu já vou até adiantar aqui pra vocês, né, que é algo que tem sido muito questionado. A gente tem alguns autores aí, né, que defendem que isso daí não é necessário, não há necessidade disso, mas como a gente ainda tem a maioria das literaturas que nos ensinam isso, então a gente continua, né, até o dia de hoje pelo sim ou pelo não. Eu, particularmente, eu sempre indico às pacientes que fiquem pelo menos três horas sem deitar, sem abaixar a cabeça, sem pegar peso. E o seguinte, paciente que treina, paciente que faz academia, não aconselho que faça academia, pelo menos, tá, eu peço até quarenta e oito horas, mas pelo menos vinte e quatro horas não fazer academia. Outra coisa que é bem importante, no momento que você faz a aplicação, vai gerar o que? Pápulas. Não massagear, tem paciente que vai lá e massageia. Não massagear, não apertar, deixar que o próprio músculo vai absorver esse líquido em pouquíssimas horas, ok? Algo também muito importante. Gente, não sair da aplicação da toxina botulínica e fazer outro procedimento, por exemplo, na cabeça. Ah, vou pintar o cabelo, vou fazer uma hidratação, vou ao cabeleireiro, vai puxar, vai fazer escova. Não faça isso. Normal, quieto, pelo menos as primeiras três, quatro horas. No dia seguinte, vida normal, tudo bem? Outra coisa também bem, bem interessante que talvez você não saiba desse cuidado. Fonte de calor. E aí, quando eu falo fonte de calor, muita gente pensa, né? Ah, ok, é só a paciente não terminar de fazer toxina botulínica e fazer um bolo e cozinhar, né? Ou ir fazer uma escova no cabelo, no cabeleireiro, somente isso, não ir tomar uma sauna, mas não é só isso. Pra vocês terem uma ideia, gente, até o simples movimento da sua paciente sair da sua, do seu consultório, sair da sua clínica com ar condicionado e ela sair naquele bafo quente e eu tô falando assim porque aqui é Rio de Janeiro, eu não sei onde você pode estar, né? Muitas vezes, no sul talvez não tenha, mas no nordeste, centro-oeste, a gente sabe que o calor é tremendo e esse choque, esse choque de temperatura ou às vezes a paciente sai e entra no carro dela que tá fechado e ela abre a hora que ela senta no carro aquele bafo ali de 60 graus, 50 graus. Isso também pode influenciar na toxina botulínica e seguramente você não sabia disso. Aliás, escreve aqui nos comentários, eu quero saber se você sabia disso, porque eu também há um tempo atrás não sabia dessa informação e ela é bem importante. Então, o que eu recomendo pra você? O seu paciente terminou de fazer, mantenha a sua paciente pelo menos 30 minutos a uma hora ainda na clínica no ar-condicionado, né? Vamos imaginar se você trabalha em algum local que essa paciente saia, que tem uma galeria, que ela não vá ter contato, mas é importante você orientar isso aí pra sua paciente. Se não, se ela vai abrir diretamente, igual lá na minha clínica, você abre a porta de vidro e você já sai num ambiente que não é climatizado e o calor é forte. Então, sempre peça pra essa paciente ficar ali. E ali você pode ter, né? Um café, um chá, alguma coisa pra ela relaxar ali na recepção e ela ficar ali pelo menos de 30 minutos a uma hora e aí depois ela sai. Então, essa daí é uma dica que eu tô deixando aqui pra vocês que eu demorei muitos anos pra aprender essa dica e ela realmente funciona. E dessa forma, a gente fecha aqui os nossos quatro pilares que são passos bem importantes pra que você tenha na sua rotina clínica e que sim vão te garantir sucesso na aplicabilidade de toxina botulínica aí do seu procedimento. Agora, eu quero saber, comenta aqui pra mim, coloca aqui nos comentários, eu quero saber se você já faz toxina botulínica com a pressurizada e se você não faz, eu vou te dizer uma coisa, se você só faz com agulhas ou se você não faz nenhuma delas, vou te dizer o seguinte, se você não faz nenhuma delas, você precisa aprender a fazer isso o mais rápido possível. segundo, profissional, se você só faz com agulhas, vou te dizer que a primeira vez que você fizer sem agulhas nos seus pacientes, eles não vão mais querer fazer com agulhas, então é importante que você faça. E também te dizer que 25% da população adulta sofre de aicomofobia, sabe o que é isso? É pânico a agulhas, deixam de realizar procedimentos por medo de agulhas. agora imagina se você começar a oferecer toxina botulínica através da pressurizada. Olha aí como que você pode aumentar o seu faturamento drasticamente. Então, fica aí a dica, tá? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber o que você aprendeu de novo, se você faz, se você não faz, se você quer aprender toxina botulínica com a pressurizada e claro, se você tiver aí sugestão de assunto para que nós possamos trazer para o nosso podcast pressurizada, também coloca aqui porque eu quero ler todos os seus comentários, perfeito? É isso aí, gente, o nosso podcast pressurizada fica por aqui hoje, mas claro que eu volto no nosso próximo episódio com muito mais conteúdo. Um grande beijo para você e até lá. e até lá.